Fala galera dos Paredões! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei para não perder nenhum lançamento! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei E quando se trocar de novo em volta Cê vai querer botar com a sua bocha Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Faça um belo espaço na sua cama Mas vai faltar alguém pra dizer que te ama Mesmo eu entendo o meu defeito Ninguém te comentava como aquele sujeito Fala galera dos Paredões! Fala! Do que adianta eu pagar meu número da zero? Se o empate for nascipe na tua memória Do que adianta eu pagar todas no fim de semana? Fala galera dos Paredões! 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 Quarto alvinho nascer no chão com whisky na cabeça Agora eu passo o treino e agora eu pulo da violência Quarto alvinho nascer no chão com whisky na cabeça Quarto alvinho nascer no chão com whisky na cabeça Por ajuda que eu quero quatro pra vencer Vem aí que eu vou roxão Vamos lá Hoje eu tava com a cabeça querendo me amarrar Vinha fazendo mexeira, mas consegui me salvar Quase que eu vendi meu paredão pra fazer já de panela Onde eu sou a merda é meu amor Fiz o atalho pra colher e me fiz o ar e vira minha gela Ó a galera, adivinha quem falou já era Agora eu tô solteiro e olha como uma revista Quarto alvinho nascer no chão com whisky na cabeça Quarto alvinho nascer no chão com whisky na cabeça Agora eu tô solteiro e olha como um pé Quarta vida é ser do chão com uísque na cabeça Quarta vida é ser do chão com uísque na cabeça E o nome dela é Cláudio Celulares Estou Olha aí O chão é do chão e do chão Grava Rionze Cláudio Chapitão Para Loucaço, para lá, para Filipe Arqueiro Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de coração Eu acho que não Deixei o corpo que eu andava Quarta vida é ser do chão Deixei meu cachorro de não me dourar E a vida de gato que eu sempre andei Deixei meu carvado de não me dourar Carreio Golaço, também meu gigante Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raqueiro, não Eu acho que não Se for da bebida, se rir, eu não aceito, não Saudade da caseta e monta de viola É minha história e meus amigos roqueiros Saudade da caseta e monta de viola Eu vou chegando que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raqueiro, não Eu acho que não Se for da bebida, se rir, eu não aceito, não Eu acho que não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor e o coração Eu acho que não Se for do que tem o mar, pra me dar prisão Deixei meu cachorro de não me dourar Carreio Golaço, também meu carvado de não me dourar E a vida de gato que eu sempre andei Deixei meu carvado de não me forró Me tá grandão de gato, não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra raqueiro, não Eu acho que não Se for da bebida, se rir, eu não aceito, não Saudade da caseta e monta de viola Da minha escola Saudade também da minha antiga viola E do Percigão Que não vai me dar Eu acho que não Cidade não é ambiente para riqueiro Eu acho que não Se for pra viver desse rio E tem não aceito Olha que eu acho que não Para, ninguém está Esse João é brigo Vamos lá Pobre do Barqueiro Filho de Tóquio Eu vou me cachaça Eu vou ninho em água Eu vou me cachaça Eu vou me cachaça Eu vou me cachaça Eu vou me cachaça Meu amigo é Pede o crédito Estou só O som dos maridões Olha, Jô Sejou da galera Vem chamar pra beber Eu tô dentro Tente ser estimulado na barra Isso mantendo Total Largado Feito com a obra de laboratório Criado no alvo Eu vou me cachaça O que ele mata Eu vou me cachaça Eu bebo que nem água Eu vou me cachaça Eu bebo que nem água Eu vou me cachaça Eu bebo que nem água Eu vou me cachaça Eu bebo que nem água 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 Eu não tenho água, eu não tenho cachaça 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 O motivo eu já sei, o campo é minha felicidade Mas só que nem eu deixo ela sair da cidade Eu moro na zona rural, ela faz faculdade sem brindar no ataque É que a família dela sempre não me aceita Porque eu sou batendo da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha cozinha pra morar na capital É que a família dela sempre não me aceita Porque eu sou batendo da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha cozinha pra morar na capital Eu sei que é difícil o batendo se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem me estando pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que nem eu deixo ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade sem brindar no ataque É que a família dela sempre não me aceita Porque eu sou batendo da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha cozinha pra morar na capital E a família dela sempre não me aceita Porque eu sou batendo da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha cozinha pra morar na capital Não vou deixar minha cozinha pra morar na capital Não vou deixar minha cozinha pra morar na capital Obrigado.